E você, Nath? Pois é, depois a Paula vai ter que deixar o estatal aqui na janela. É, para assistir, né? Passou o Felipe, o vovó Valdemar está ali. As duas irmãs ali também. Você está dormindo? Estava, né? Mas aí vem os chatos de acordar, né? A mãe está mais meia hora, então... Mais de meia hora, filho, calma, ora... Aí chega a Paula... Ah, quem está rindo? Jesus! Não vou falar mais nada. Que irmã que você está carregando aqui? A Bíblia, a espada. Vai tudo pro YouTube, eu vou passar pra DVD e vai pro YouTube. Paula, o que aconteceu na hora que estavam rolando as instruções? Depois de o Toninho falar no Mistério aí, Jesus era um moço, Ele falou como era esse, Toninho. Estava rolando vigília aqui no... Estava rolando uma vigília no avião, E o Mon está falando no Mistério aí, logo... Aí a galera deu lugar aqui, né? Aí a galera deu lugar, o Toninho deu lugar, aí... Sabe que toda hora é hora, né? Não tem lugar nem hora, né? Não tem lugar nem hora. Deus pegou, tem que dar lugar. Deus pegou e tem que dar lugar. Agora eu quero entender, é porque um pastor está com três bancos ali... É, paga pastoral, né pastor? Tem que ver o bonitinho aqui, né? Aqui é pra conselhamento, né? Toninho, você é o próximo, Toninho ali, depois da tabacaria. Eu tenho que dar uma história pra você... Uma loja, você entrou no aeroporto, você vai ter que explicar distante. Ai, Deus! Ai, Deus! Não, eu tava querendo tirar foto de pequenininha, hein? É, não... É, não... É, 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 é... É, 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 é... É, 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 é... Não tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo... Depois você vai ali, ó... Pro centro, pra sentar o conselhamento. Não, eu tava tentando... Eu tava querendo tirar foto de pequenininha, mas... Pegaram o negócio de tirar alfajor... É, alfajor que não tiraram de alfajor... Vai com a tabacaria ou, irmão? Não, irmão, não é assim não. Você que está assistindo essa fita, não é assim essa história. A controvérsia. O Toninho vai ficar oito horas de banco. Tem muita gravada, assim... É, tem alguma coisa... Ah, não é assim? Eu dei um foto, né? Quem precisar, eu dei um foto. Depois do conselhamento, o pastor Felipe vai ficar oito horas de banco. Vai. Você tá pro conselhamento daqui a pouquinho. Vamos ver o resto da galera, o que eles estão fazendo. A irmã está dormindo. A irmã está dormindo. A irmã está dormindo, as irmãs estão lendo. A irmã está lendo ali também. O que eles estão lendo aí, irmã? Como sobreviveram para o avião cair? Hã? Não. Ah, bom. Irmã, você assistiu o Premonição? O que é isso? Aquele filme lá, do avião? Não. Então, ainda bem, não tinha nada a ver. Não. 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 Olha pra gente, quer que eu sache espanhol, mas vou comer as figuras. Não, mas é só fazer cara de conteúdo. Fazer aquela cara, assim... Féria. Tá entendendo tudo. As figuras, pelo amor. Obrigado. 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 Obrigado.